O Globo, o jornal O Globo, mandei até uma carta pro Dr. Roberto Marim, é a mesma coisa viu Jô, por exemplo, na TV Globo eu não posso me apresentar lá, 10 anos que eles não me deixam apresentar, não é o Dr. Roberto Marim, que eu acho que é uma pessoa digna, eu mandei uma carta pra ele antes, uma pessoa que é um senhor de idade, eu respeito as pessoas de idade, e ele é membro da academia de letras, acho que é uma pessoa digna, porém eu não posso cantar na Globo, já mandei carta pra ele explicando isso, ele não faz nada, não diz nada, e o jornal O Globo me persegue, hoje saiu no Globo, que eu cantei 4 músicas só, Quer dizer, isso me queima né Jô, porque as pessoas já não me contratam mesmo, que o time não vai, então fica esquisito, quando o cara fala que eu cantei 4 músicas, só que eu cantei 5, quer dizer que, também tô pagando os músicos, mas você tá pagando a passagem, a estadia é outra coisa Mas e você, então você não teve esse negócio de só cantar 4 músicas? Jamais, eu cantei 5 aqui, eu cantei 5 aqui, também queria sugerir o Silvio Santos pra ele mudar o sistema de som dele, tirar aquele negócio daqui, botar um desse pequenininho assim Eu também, eu já sugeri também, botar um papelinho No Recarreio, viu Jô, nós fizemos esse show lá, é aquele negócio, não é o Recarreio, é o Paulo Cedra que tá metendo a mão, não é o Dr. Roberto Marinho, é o Boni que não deixou cantar lá E não é o Jornal Globo, é esse rapaz, o nome dele é, como é que o nome dele é a direita? É César 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 César, não quero que aguentar ninguém, mas foi o César César César, o rapaz, o redator-chefe, que falou que eu cantei 4 músicas, isso aí, eu entrei com uma ação contra ele hoje Entrei com uma ação, calúnia, defamação, injúria, eu não gostaria nem mais, porque são tantos processos contra a minha pessoa e eu movo alguns também contra outras pessoas Quer dizer, só o Jornal Globo, eu já movi 3 ações contra o pessoal do Globo, que fica se perseguindo a gente Eu acho interessante o seguinte, viu Jô, ninguém dá uma força pro artista, o único prêmio que nós temos é o Prêmio Sharp, você viu, ontem eu vi aqui o Zé Maurício e o Milton Nascimento Que falou pra caramba aqui, mas você perguntava aí, falava demais Meu amigo, gostei também, foi homenageado agora, homenageado no Prêmio Chá Então, quer dizer, aquele negócio, eu acho que são as pessoas que, a gente já não tem assim, uma oportunidade de evoluir no Brasil E só tem pichação, sabe? Eu acho que a imprensa brasileira é que nem aquele médico aborteiro, entendeu? Ele jurou salvar vidas, depois ele abre uma clínica de aborto e faz 20 abortos por dia Perdeu o rumo, né? Ele perdeu o rumo, ele é um médico, porque ele não é mais médico, ele é um assassino Essa que é a verdade, um médico aborteiro, ele tira vidas Mas aí você não tá generalizando? A imprensa, eu não, eu tô achando que a imprensa brasileira foi pra essa, principalmente o jornal O Globo, né? Não é generalizando, é o Globo mesmo, Roberto Marinho, que é o pessoal lá Não tô generalizando, não Eu adoro o Hélio Fernandes, da tribuna da imprensa Pessoas, sabe, me dou bem com vários jornalistas Mas jornalistas mesmo, né? Que fazem do jornalismo uma coisa séria Não uma perseguição, sabe, eu sou perseguido pelo jornal O Globo Uma coisa assim, muito séria, entendeu? E as pessoas têm assim, aquele... Pensam que tem o poder na mão e que podem fazer tudo porque eles têm o jornal na mão Prejudica, mas não chega tanto, entendeu? Atrapalha, mas não prejudica? Não, atrapalha, mas não prejudica, nós estamos aí, né? Ô Tim, você fez, o próprio gerente de escala disse que em 6 anos, você fez temporada lá Você, em 6 anos, faltou só 8 vezes É 8 vezes, em 6 anos não dá nem uma vez, dá uma vez e pouco por ano Né? E pra cantor isso pode acontecer porque ficou rouco, porque... Ficou rouco Levei muito beijo também no meio artístico Ano passado levei muito beijo e não sai no jornal, né? Olha bem, Jô Eu não tô querendo dizer que eu sou um anjinho, que nada Todo mundo tem seus defeitos, né? Eu só acho o seguinte, sabe o que eu acho? Não é generalizando nem nada Eu acho que nós somos todos brasileiros, cara A gente tem que se unir, nos unirmos pra fazer uma coisa bonita Você vê, por isso que não tem nada no Brasil Por isso que os músicos estão todos lá fora, os artistas plásticos não querem ficar aqui Porque falta isso E a imprensa, a imprensa brasileira Principalmente jornal, assim, que fica pichando Revista